Uma outra conversa de Lula com a presidente Dilma foi gravada no início da tarde desta quarta-feira, depois do anúncio de que o ex-presidente seria ministro da Casa Civil. A presidente ligou para o celular de um assessor de Lula. Lula, só te falar uma coisa. É o seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, não tem que esperar aí, que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica guardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida.